O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, nicos, risadas, comidas E seus youtubers favoritos, todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? E aí Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Como você viu aqui na entrada, galera O negócio tá ficando louco Primeiro evento de Clash Royale do Brasil E você precisa estar com a gente É uma estrutura muito top Numa casa de show com segurança, ambulância, acondicionado Sorvete e açaí na faixa, mano É muito louco Então o link tá aqui na descrição Cara, não esquece de entrar lá no site E comprar seu ingresso Até dia 7 é o primeiro lote mais barato Tá acabando, galera Então corre lá pra garantir o seu ingresso Então vamos pro vídeo Agora é o seguinte Hoje eu vou trazer pra vocês Um deck maluco de Golem com Morteiro, galera Golem com Morteiro Muito bacana Funciona pra você ganhar o desafio do Morteiro É, meio maluco Golem com Morteiro Mano É louco, mas funciona Bom, você vai ver aqui Eu vou mostrar pra vocês Tô com 5 vitórias 1 derrota no desafio É muito fácil realmente Esses desafios São 6 vitórias somente Vou mostrar pra vocês O deck é esse aqui, galera Golem Bruxa Sombria Baby Dragon Gangue de Goblins Os Servinhos Choque e Relâmpago E aí o Morteiro Que o jogo me dá Me obriga a colocar Um deck de 4.3 E você vai utilizar o Morteiro Tanto para ataque Quanto para defesa Você vai ver que vai funcionar muito bem Até caiu muito bem Com esse deck Pra poder ganhar esse desafio Então vamos lá Vamos ver aí Vou jogar aqui a última partida Tomara que a gente já regasse E já ganhe esse desafio E eu quero ver várias lendárias Nesse baú Ah vá Não vai vir nenhuma Certeza Certeza Então vamos lá, galera É o seguinte Vamos clicar aqui Em batalha E foi, galera Isso mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos preparar aqui E vamos ver quem que vai Quem que eu vou pegar agora Vamos lá É o Bice Do DZ Realzone Beleza, beleza Já veio rápido, né? Tá bom Na trairagem, irmão Na trairagem Então tá Então tá Beleza Vamos colocar esse daqui O Morteiro agora na defesa Na defensiva E a gente vai Colocar Opa É Não deu pra montar O que eu queria montar Porque a minha estratégia era outra Mas beleza Vamos tirar esse Morteiro aqui E a gente começa o combo de novo Não tem problema Esse deck de Golem É pra um combo bem feito E a gente consegue resolver Então vamos lá Vamos tentar resolver o combo É Com esse Um combo Bom aí Vamos lá É o seguinte Vamos fazer Eu vou botar avançado aqui Não avançado na frente Vou botar aqui, ó O Golem E vamos tentar fazer Ai, caraca Corredor, mano O deck dele tá muito maluco Gente do céu O que que tá acontecendo, mano? Tá, beleza Leva aí, então Leva aí Leva aí Vamos lá Vamos tentar reverter No nosso combo Não vou nem gastar mais elixir Com aquilo lá Porque não vai valer a pena Ele deve ter tornado Ele deve ter executor Tem tudo pra alterar meu deck Mas beleza Vamos lá Vamos ver como vai ser isso daí, né Vamos lá Brute sombria Ele colocou o mineiro lá em cima Tá Vamos deixar o mineiro lá Ele vai morrer lá com o pessoal O combo aqui por enquanto tá bom Por enquanto tá bom Ele não usou o executor Não usou o tornado Não usou nada Vamos ver se a gente vai conseguir Ir pra três coroas, por exemplo Vamos lá Agora Vamos forçar três coroas Vamos ver se ele vai usar O executor dele Agora ele não tem opção, mano Ele tem que usar Se ele não usar Ele vai dar muita zica Vai dar muito ruim pra ele Galera, vamos lá Vamos ver se a gente consegue derrubar Vamos, vamos, vamos Vai dar, mano Vai dar Será? Será? É, ele vai pro saco, galera Ele vai pro saco Porque se der mais um pouquinho ali Eu consigo fechar com o meu relâmpago, mano Mano do céu Mano do céu Vamos colocar nosso golem E deu certo Acho que deu certo Deu muito certo Vamos só ter que ciclar o deck aqui E conseguir montar ali A nossa vitória Vamos ver Vamos ver como vai ser Vamos ver como vai ser aqui, galera Aqui vai tá tranquilão É, tá muito favorável, cara Impossível o cara Conseguir virar esse jogo, cara Impossível E eu vou fazer um combo Que eu quero arregaçar ele Eu quero arregaçar ele Nossa, malandro Nossa, malandro É muita coisa pra cima dele Isso é louco Bom jogo pra você E é isso aí Ganhamos mais uma, mano Mais uma Mais uma Nem precisou fazer nada Foi pro saco Vocês viram, né? Vocês viram que o negócio realmente dá certo, galera Dá certo A pressão é muito grande Os caras tem morteiro, né? Então não tem torre inferno, por exemplo E você não vai ver um cara colocando torre inferno Num deck que já tem um morteiro Muito provavelmente não Então Acho que não vai dar muito certo, né, galera? Eu acho que não Então, galera, testem aí Porque funciona Vocês viram Ganhei aqui, ó Deu certo Conseguimos a cita vitória Consegui mais 150 Morteiros Isso mesmo 150 morteiros Consegui também O meu baúzinho Básico Meu baúzinho básico Pra conseguir ali A vitória E vamos abrir aí o baú Beleza Coletei ali 150 morteiros Um desafio meio maluco, né? Meio desafio do morteiro Beleza Tá E vamos abrir aqui o baú Pra ver o que que vem nesse baú Imagina ver uma lendariazinha Impossível, né? Mas vem Mas é isso aí Beleza Vamos lá Não veio nada mesmo Não veio nada mesmo Podia vir uma carga que eu precisava Pelo menos, né? Goblins, né? Não era essa Era a hordinha de servos Um servos É Tava bom já Mas não veio Então beleza, galera É isso daí Espero que vocês curtam Espero que vocês aí testem esse Esse desafio Vocês viram aqui Eu fechei Consegui fechar E é isso daí, galera Funcionou Então testa aí no seu deck E comenta aqui embaixo Se você curtiu esse deck maluco aí Que eu montei De golem com morteiro Que loucura, né, rapaziada? E não esquece de comprar O seu ingresso Pro evento Do dia 22 do set Com vários youtubers Deco, Gustavo Memo Play Iago Sem pu Tato O... Mano O Pedrão Cara, tá muito, muito, muito legal Vocês não podem perder esse evento Tá muito bacana O link tá aqui na descrição Então corre lá E compra seu ingresso Porque tá acabando, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Tamo junto Um abraço É nóis Fui! E hoje nóis que tá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me...